Minha filha, agora eu vou te contar a minha verdadeira história. Mãe, é porque a gente vai embora daqui, vamos sair desse sítio. Minha filha, você sabe como é que seu pai é complicado. Deus me livre de eu falar isso, é escada até morte. Mãe, é porque a gente não foge, isso é vida não. Fuja, minha filha, fuja, minha filha, fuja. Aqui vai te proteger e vai te guiar. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.